7 horas da manhã, transando na mesa Vodka, scan, carpiranha de sobremesa Hoje a festa é aqui em casa e daqui tu não sai mais É o mestre da sacanagem que hoje te satisfaz Oi piranha, sarra gás, vem na onda do DW, vamos ver quem aguenta mais Oi piranha, sarra gás, vem na onda do DW, vamos ver quem aguenta mais Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu já sabe como é, não precisa nem falar Tu já sabe como é, não precisa nem falar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu já sabe como é, não precisa nem falar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar Tu joga a bunda, nós chega com a pica de porcama, bota pra ralar